Se não era um passeio, se tem uma missão oficial, se o senhor vai, o senhor é chefe do Itamaraty. Se tem uma missão oficial que vai ao ministro da Educação, é porque tem algo a ver com a educação. O que é uma missão oficial do governo brasileiro, sob o pretexto de ir atrás disso pré-nasal e de vacina, porque essa missão tinha a presença do senhor Max Moura. Qual o papel técnico, científico dele? Perfeito, é isso que eu queria apontar, senador. Eu, por exemplo, também não tinha um papel técnico, científico. Não, sou ministro das relações exteriores, não tem nem comparação. Exato, mas enfim, nem todos... Eu não estou perguntando com o senhor, estou perguntando sobre ele. Perfeito. A missão também compreendeu, enfim, contatos de natureza política com o governo israelense e de toda forma, ele como assessor do presidente da república... Então ele tinha um papel político. Ministro, por favor, ministro. Ele está perguntando objetivamente. Presidente, o senhor quer contar uma historinha, não faça isso. Mas aí, presidente... O senhor não sabe, diga, olha, não sei o que ele estava na comissão, tudo bem. É mais adequado. É mais adequado. O papel dele era, enfim... Como o assessor especial, o assessor direto do presidente da república, era... Só outra pergunta, presidente. É o seguinte. Durante a crise da falta de oxigênio na Amazônia, o senhor mesmo declarou que houve apoio humanitário do governo venezuelano. Eu pergunto ao senhor. O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? Não, a doação foi oferecida pelo governo venezuelano. Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para socorrer os amazonenses que estavam faltando oxigênio? Não permitiram que um avião fosse lá. Teve que vir de estrada. Enquanto estava morrendo gente sem oxigênio em Manaus, o oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB, se o Ministério das Relações Exteriores tivesse interferido, em uma hora ia e voltava. Não fizeram isso. Enquanto, ministro, enquanto a gente não conseguia um voo, e o desespero era grande porque eu estava lá, um voo para ir buscar oxigênio na Venezuela e voltar, o tempo para levar oxigênio da Venezuela até Manaus, morreu muita gente. Poderia ter sido evitado essas mortes se V. Exª tivesse agido. Então, o Ministério das Relações Exteriores não fez contato com o governo venezuelano por questões ideológicas. Não, não confirma. Não confirma. Então, não é verdade o que o presidente está falando. O senhor ligou para alguém da Venezuela? Não. O senhor agradeceu ao gesto do governo venezuelano? Não. Perfeito. Presidente, eu acho que tudo... Nessas horas todas, senador Randolfo, estava indo a óbito pessoa sem oxigênio. Presidente, eu concluo. Presidente, eu concluo. O ministro trouxe importantes informações, o senhor relatou, sobre as responsabilidades do governo brasileiro em relação à tragédia de Manaus. Presidente, eu acho que o senhor Alois following. Eu soube quem as leg主brarão. E aí o senhor говорит Nmagastro. Meu coração pessoal.